Chegamos ao sítio Almas, cujo proprietário do clube de forró se chama Não, não é o Magal da Praia. Também não é o Sidney Magal. É o Magal que leva o segundo nome correspondendo com o nome do próprio sítio onde ele mora. Magal das Almas, Magal das Almas. É o Magal das Almas. É o mesmo que faz a linha aqui das Almas até a cidade de Mombasa. O proprietário desse clube de forró tem também mercantil aqui nessa localidade. Ele faz a linha, seu caminhão, todos os dias para a cidade de Mombasa. Quando ele para lá em frente ao mercantil do seu Vicente Queiroga. No Youtube, pessoal do sítio Almas. Vocês são daqui mesmo? Gostei muito do ambiente aqui, filmando uma coisa e outra aqui, filmando pessoal. aí eu vou mandar vocês para o meu canal no Youtube. Qualquer coisa, Ismael Junt, Mombasa. Valeu! Bom! Me falaram bem de vocês. A outra vez que eu fiz a filmagem aqui. Até vi no teu caminhão, mas não conhecia o homem. Digo, ainda vou conhecer esse cara. Pois é, Mombasa e o resto do mundo. Eu estou aqui no sítio Almas. Com o amigo Magal. Bem conhecido em Mombasa. Você costuma deixar o teu caminhão lá na... O caminhão foi que eu vi em frente ao Vicente Queiroga ali. Ah, Vicente Queiroga, Vicente Queiroga. É aquela praça ali. Aham. Eu sempre vejo. Mas não tinha ideia de que era você. Qualquer coisa, Ismael, meu canal no Youtube. Ismael Junt. Tudo de Mombasa. Valeu, rapaziada. Se apresenta aí o nome de cada um. Nome de cada um. Seu nome. Abel. Abel. Rafael. Rafael. Rima com Abel. Davi. 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 Vitor. 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 Abel e Rafael. Rima com Ismael, que sou eu. Valeu. Obrigado, obrigado. Estou com certeza nele. Uma entrega lá no dentro. Beleza. Aí. Eu perguntei. Vocês são aqui das Almas. Eu trabalho aqui, né? É. Quanto tempo tem esse clube aqui? Você tem ideia? Acho que ele tem mais de seis anos, eu acho. Seis anos, né? Aí a piscina também, Rafael? Faz o tempo todo? Não. A piscina vai fazer uns dois anos. Dois anos, né? Ou mais. Legal. Como é que está o movimento assim do clube aqui, de festa aqui? Tá bom? Só para as vezes. Só depois da pandemia que dificultou mais, né? Você vai para o meu canal no YouTube. Qual é o seu nome? Fernando. Fernando. Fernando, qualquer coisa. Ismael Júnior. Se quiser pesquisar. Mombaça, Ismael Júnior. Sítio Almas. Você vai encontrar essa filmagem. Aham. Vamos mandar lá para você, tá bom? Valeu. É o Magal, que é o proprietário aqui desse balneário. O Magal também faz a linha das almas para Mombaça. Ele é bem conhecido em Mombaça. Eu só escutava falar. Eu falo para você que eu faço viagem. Foi no município todo, sabe que é grande, né? Aí eu não esperava isso aqui. A gente veio mais para visitar, filmar o sertão. Aí tem uma venda como esse aqui. Maravilha. Magal, tudo de bom? Beleza. Tá bom. Obrigado. A presença de vocês aí, tranquilo. Beleza. Se quiser aparecer aí, você pode comentar bem. Com certeza. Mais uma opção. Valeu.